E é tão perfeito que consiga E fugir os olhos vivos do Senhor Que é lindo, mas profundo abismo E até segredos que eu nunca falo Ele sabe cada um dos meus desejos O que faço onde ando, quem procuro Conheço o meu passado, o meu presente E quer fazer feliz o meu futuro Eu vou te encontrar minha própria alma A natureza humana cai em mim Eu quero ser culpado, velho homem Eu quero ser culpado, velho homem E é tão perfeito que consiga E fugir os olhos vivos do Senhor Que é lindo, mas profundo abismo E até segredos que eu nunca falo Ele sabe cada um dos meus desejos Eu quero ser culpado, velho homem O que faço onde ando, quem procuro Eu quero ser culpado, velho homem 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 Amém